Olá, estamos no ar com mais um Câmara Convida aqui na TV Câmara Sorocaba, canal 31.3, TV aberta digital, canal 6 da NET, 9 da Vivo Fibra, nas nossas plataformas sociais, no nosso site e também no canal no YouTube. Hoje nós estamos recebendo aqui convidados muito especiais para tratarmos de um assunto importantíssimo para a nossa comunidade, que é o assunto da segurança. Eu tenho ao meu lado o presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Fernando Dini, e também o comandante da GCM, da Guarda Civil Municipal do município de Sorocaba, comandante Marcos Mariano. Quero começar com o nosso presidente Fernando Dini, que hoje atua fortemente aqui no Legislativo, como nosso presidente da mesa de diretora, mas, alguns anos atrás, estava à frente de uma das principais secretarias de interesse da comunidade no Executivo Sorocabano, que é justamente a Secretaria de Segurança. Como é que foi essa experiência do senhor que hoje agrega ao Legislativo Sorocabano? Bom, Anderson, primeiro foi uma enorme satisfação estar à frente dessa secretaria, dessa pasta tão importante, porque quando a gente fala hoje quais são os principais pilares da nossa sociedade, a gente fala saúde, segurança e educação. Então, lá estive dando a minha contribuição, mas essa contribuição, acredito, no meu ponto de vista, foi muito bom, muito boa, porque a gente conseguiu desencadear várias ações, e ações essas que se perpetuam até os dias de hoje. Mas descobri lá, se concretizou ainda mais a minha ideia de que a união faz a força. E lá encontrei pessoas valorosas, preocupadas com o próximo, preocupadas com a construção de dias melhores. E uma dessas pessoas que eu encontrei, que me ensinou o trato com segurança, um conhecimento incrível que está aqui hoje conosco, que é o comandante Mariano. Comandante Mariano, é um prazer receber o senhor aqui no Câmara. Convida. E eu já estendo essa fala do presidente Fernando Dini. O senhor assumiu o comando da GCM e agora recentemente, inclusive, a GCM foi guindada aí com uma premiação de destaque no estado de São Paulo e no Brasil. Como é que o senhor vê esse resultado positivo, apesar das dificuldades que todos nós temos na área pública, para a GCM? Olá, Anderson Santos, nosso presidente aqui da Câmara dos Vereadores Sorocaba, Fernando Dini. A Guarda Civil agradece esse espaço, é um momento de prestação de contas à sociedade, à própria administração. E para nós, da Guarda Civil, isso daí é fruto desse reconhecimento, é fruto de todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. Na verdade, Sorocaba, ela se distingue no cenário de segurança pública, principalmente por causa do comprometimento dos profissionais aqui nos quatro segmentos, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. Lembrando que Guarda Civil Municipal, as guardas municipais, por força de lei federal, desde o ano passado, elas legalmente compõem o cenário, o quadro de agentes de segurança pública no Brasil. Além desse comprometimento, nós temos uma integração muito grande na cidade de Sorocaba. Então, isso é fruto desses dois fatores, comprometimento dos agentes de segurança pública e da integração dos órgãos de segurança pública na cidade de Sorocaba. Presidente Fernando Dini, essa questão que o comandante Mariano acabou de tocar é fundamental. Até então, nós, ah, Guarda Municipal, tem que cuidar do próprio municipal. E depois, mas isso já avançava nas atribuições da Guarda Municipal, que nunca se ateve só ao próprio. Com essa lei, obviamente, que revestiu de legalidade as atitudes da Guarda Municipal, e nós temos visto na imprensa o quanto a Guarda Municipal ajuda no combate às drogas, com apreensões, com ações que interessam para a comunidade e são importantes para nós. Anderson, isso que você nos passa é uma realidade que vem se mudando a cada dia. Isso, essa mudança é para o lado positivo. A Guarda Civil Municipal de Sorocaba, hoje, ela serve de referência para a nossa região metropolitana. A Guarda Civil Municipal, ela tem hoje alguns requisitos que poucas guardas têm, como, por exemplo, o preparo dos homens. Nós temos a escola de formação na nossa Guarda Civil Municipal, que é ministrada lá, comandada pelo nosso superior, o Wilson, e esse vem desenvolvendo um trabalho ao lado do GCM Pereira, que faz um trabalho de formação aos nossos guardas. Então, os nossos guardas, eles têm hoje um diferencial, que é o trato mais humanizado, é um trato mais respeitoso, cauteloso com a nossa sociedade. Então, a Guarda vem se preparando diuturnamente para prestar um serviço ainda melhor para aqueles que necessitam. A Guarda Civil Municipal, posso dizer, sem medo de errar, comandante Mariano, ela é um amigo da sociedade, é um amigo de cada cidadão sorocabano. Então, temos lá algumas conquistas que nós tivemos enquanto secretário, que uma das grandes conquistas foi o botão do pânico. Nós temos aí... Hoje é referência para o Brasil. Eu quero também ouvir, comandante Mariano, quais são os resultados efetivos, o tempo de resposta e também o nosso canil municipal, que eu gostaria que o comandante Mariano fizesse mais essa dissertação. Comandante Mariano, se você assim permite, Anderson, eu queria só ouvi-lo. Quais foram os avanços que nós tivemos depois da criação do nosso canil municipal e para que serve? E também gostaria muito que você passasse a nossa população, que nos acompanha, em relação à nossa escola de formação, o qual que é o conteúdo, o que ali é ministrado e qual o benefício que ela traz, tanto financeiramente, mas também para o equilíbrio emocional, o equilíbrio de sabedoria do nosso GCM. Bom, presidente, com relação ao canil, o canil foi uma conquista da administração, aliás, uma conquista da Guarda Civil de Sorocaba junto à administração. Coincidentemente, foi enquanto o senhor era secretário de Segurança e Defesa Civil da cidade de Sorocaba. E o canil tem dois vieses de trabalho, que é o lado social, essa polícia de aproximação com as pessoas e também a questão de ações policiais. Nossos cães ali, eles são adestrados por sinotecnistas para realizar atividades sociais em asilos, orfanatos, hospitais. E nossos cães também são treinados para localização de drogas, de armas e corpos. Agora estamos aí trabalhando essa linha de localização de corpos em uma eventual catástrofe que possa ocorrer em Sorocaba e também na região do seu caso. Então, uma conquista muito grande da Guarda Civil, já era um anseio nosso, nós operadores de segurança pública, eu sou Guarda Civil de carreira, tenho 16 anos de Guarda Civil, dos quais 10 trabalhando à noite na Zona Norte e sei muito bem da importância do canil. A própria Polícia Civil desencadeia frequentemente ações se utilizando o canil da Guarda Civil, está à disposição de Polícia Militar, Polícia Federal. Então, quem ganhou com isso foi a sociedade de Sorocaba, com certeza. E estamos exportando também para outros municípios o trabalho do nosso canil? Com certeza, o nosso canil, embora ele seja incipiente, esteja iniciando, o Ponciano, que ele é o chefe do canil, ele tem uma expertise muito grande em adestramento de cães, principalmente na seara policial. E hoje ele está servindo sim de modelo para base, servindo de base aqui para os municípios vizinhos, que querem constituir um canil. Então, foi uma conquista muito grande da Guarda Civil de Sorocaba, até mesmo por otimização do serviço, lembrando que há estudos que comprovam que um cão, ele substitui de 8 a 10 agentes de segurança pública, quer seja ali numa ação de contenção ou também na otimização do tempo para localizar a droga. Com relação à escola de formação, o conhecimento é a base. A exemplo do Corpo de Bombeiros, da própria Polícia Militar, nós chegamos ao consenso que não dá para realizar, fazer segurança pública sem o conhecimento. O estudo, a formação, o preparo, o aperfeiçoamento, ele é fundamental para todos os órgãos de segurança pública, principalmente as Guardas Civis, que são instituições relativamente novas no ramo da segurança pública. Na verdade, em que pese ela já fizesse segurança pública, hoje nós temos a Guarda Civil administrativamente amparada para fazer segurança pública e legalmente amparada para fazer segurança pública, porque nós temos uma lei de 2014 que estabelece competências gerais e específicas das Guardas Civis e nós conhecemos uma lei de 2018 que insere expressamente as Guardas Civis no quadro, no contexto de segurança, de órgãos de segurança pública no Brasil. E a nossa escola de formação, ela é base, ela é o preparo do agente. Um agente de segurança pública mal preparado, ele é um passivo enorme para o município. Ele vai trabalhar mal, ele vai atender mal a população, ele vai praticar um ato arbitrário e, consequentemente, vai gerar isso daí, uma ação de indenização face ao município. É o município que responde, tem que pese a ação de regresso depois para cobrar do agente. Então, não é interessante para ninguém, Sorocaba não é diferente, nós temos a nossa escola de formação. Hoje, como o nosso presidente aqui disse com relação à parte financeira, a escola de formação, ela é toda conduzida de maneira autônoma. Os instrutores da escola de formação temos voluntários, pessoas de boa vontade, a exemplo da OAB, a doutora Alessandra Borg, frequentemente está lá participando, levando instruções, conhecimentos da parte jurídica, por exemplo, os nossos guardas. Temos também parceiros da Polícia Militar, parceiros da Polícia Civil e isso não tem praticamente custo nenhum para a municipalidade. Lembrando que a despesa que nós temos são com os nossos agentes que lá estão. São despesas fixas de folha de pagamento, enquanto que se você fosse contratar uma empresa anualmente, porque assim requer o decreto federal que autoriza, a lei federal que autoriza o porte de arma para as guardas municipais, um decreto federal que a regulamenta e um convênio que nós temos assinado com a Polícia Federal. E o convênio faz lei, o convênio é uma espécie de contrato, faz leis entre as partes. Ele deve ser necessariamente cumprido e um dos itens, uma das cláusulas lá é o curso de aperfeiçoamento de 80 horas por ano. Isso hoje nós conseguimos fazer de maneira autônoma, poupando aos cofres públicos valores exorbitantes em contratação de empresas particulares para ministrar essas instruções. Como é que estão os resultados do botão do pânico que o presidente citou recentemente? Sorocaba foi referência e é referência nesse sentido, inclusive a capital, São Paulo, só agora instalou o botão do pânico, com outro nome, obviamente, e nós já temos uma expertise nesse sentido que é capitaneada aí pela GSM. Falando como munícipe, como sorocabano agora, eu espero que isso seja o primeiro passo para a história de Sorocaba, para o futuro de Sorocaba. O município, a prefeitura se importando com questões relacionadas à segurança pública que compete sim ao município. O Estado que fala no artigo 144 da Constituição Federal não é o Estado membro, porque senão naqueles incisos não estaria a Polícia Federal. O Estado é o poder público, todos os entes federativos, União, Estados-membros e municípios, todos têm responsabilidade dentro da segurança pública. Sorocaba saiu na vanguarda com a implementação desse programa de governo Botão do Pânico. Mais uma vez, o nosso presidente da Câmara estava lá, quando isso foi executado, foi efetivado, e somente este ano nós tivemos 27 atendimentos, tivemos 27 atendimentos, dos quais 18 indivíduos ficaram presos, foram conduzidos à delegacia e ficaram presos. Lembrando que, caminhando junto com esse entendimento, essa preocupação da cidade de Sorocaba com a violência contra a mulher, a violência doméstica e familiar contra a mulher, no ano passado, em junho do ano passado, foi publicada uma lei que diz o seguinte, ela altera a Lei Maria da Penha e diz que a simples violação da medida protetiva já caracterizaria o crime de desobediência. Antes, não. Além do indivíduo violar a medida protetiva, ele tem que praticar ali algum crime, uma ameaça, uma lesão corporal. Hoje, não. O fato de ser expedida a medida protetiva pela vara de violência doméstica e familiar aqui da comarca, a mulher, se o indivíduo a violar, se identificado, ele for na frente da casa da mulher, só por isso ele já está preso. E a guarda civil tem um tempo médio de atendimento desse programa, de resposta ao programa, que varia de 7 a 10 minutos conforme a região da cidade. Mas é uma resposta muito rápida e os resultados, até o momento, são excelentes. Presidente, eu sou testemunha, nós já tivemos aqui no programa entrevistados como o doutor Hugo Maranzano e todos são unânimes em dizer da presteza e da eficiência deste equipamento aqui na cidade de Sorocaba. Na verdade, o que nós gostaríamos é que nós não precisássemos mais dessas ferramentas e que fosse abolida essa covardia que existe enquanto as mulheres. Mas enquanto não tivermos ainda essa realidade concretizada, nós precisamos só saber que é uma ferramenta que funciona e refunciona muito bem. O tempo de resposta, salvo engano, é de 5 a 10 minutos em qualquer ponto da cidade. Então, nós precisamos somente passar agora para as pessoas que nos acompanham. Comandante, como que funciona o cadastramento daquela mulher que está nos assistindo agora para que a gente possa empoderá-la, para que a gente possa mostrar? Qual é o caminho hoje do Botão do Pânico para que a mulher possa ter esse dispositivo à sua disposição? Ô, presidente, muito bem. Isso é importante. É talvez um dos momentos mais importantes aqui no nosso bate-papo. É importante que a mulher saiba que esse Botão do Pânico não é um aplicativo que você possa baixar, por exemplo, na internet. Ele é um aplicativo desenvolvido por essa administração de maneira autônoma pela Prefeitura de Sorocaba com custo praticamente zero. Isso daí já é ótimo, perfeito. Mas ele depende de um primeiro ato, de um primeiro gesto da mulher para que ela possa ser assistida por esse programa de proteção que envolve uma verdadeira rede no âmbito do Poder Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, a própria Secretaria de Igualdade e Assistência Social por meio do Serem, Centro de Referência da Mulher. Enfim, é uma rede de proteção. O primeiro passo tem que ser dado pela mulher. Ao ela ser vítima de agressão, de violência, prevista ali na Lei Maria da Penha, é muito importante dizer que essa violência não precisa ser física. Nós temos ali, no mínimo, seis espécies de violência prevista na Lei Maria da Penha, na Lei 11.340, que é a violência moral, a violência material, a violência psicológica, a violência sexual e a violência física. Em ocorrendo a violência, essa mulher deve se deslocar a uma unidade, uma delegacia de polícia, ela pode acionar a Guarda Civil Municipal por meio do telefone 153 ou a Polícia Militar por meio do telefone 190 e a delegacia de polícia para registrar um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, essas informações serão encaminhadas pela Polícia Civil ao Fórum, mais precisamente a vara de violência doméstica e familiar contra a mulher e o juiz vai analisar a situação. Em sendo o caso, ele vai expedir uma medida protetiva, na qual um dos requisitos ali é o distanciamento do agressor à residência da mulher vítima dessa violência. E também, com essa medida protetiva, ele vai encaminhar essa mulher, essa vítima, ao Serenha, ao Centro de Referência da Mulher, que é um órgão aqui da Prefeitura de Sorocaba, alocado na Secretaria de Igualdade e Assistência Social. Lá no Serenha, essa mulher vai ser ouvida, vai ser assistida na parte social, verificar se ela precisa de alguma coisa, por exemplo, se ela tem parente em outro município que ela possa ir lá, ou até mesmo a hospedagem em casa-abrigo, parte de documentação, se tem algum problema com o filho em escola, né? E também, nesse momento dessa entrevista com a assistência social, vai ser ofertado para ela ser inclusa no botão do pânico. Esse é o segundo passo, ela tem que aceitar. Se ela aceitar ser incluída no programa de proteção no botão do pânico, lá no Serenha vai ser instalado um aplicativo no celular dela. É, como eu disse, é uma tecnologia desenvolvida toda pela Prefeitura de Sorocaba e, em havendo necessidade, ela vai passar a ter esse aplicativo no seu aparelho celular e, por exemplo, um determinado dia, o infrator que tem a medida protetiva expedida em seu desfavor, o marido, o agressor, ele vai lá no portão da mulher. Ele sabe, ele já está cientificado, que ele não pode, ele tem que manter um distanciamento mínimo, 300 metros, enfim, e ele vai lá, bate, já há aquela animosidade entre eles, ou ele persiste naquela situação, ela vendo que não há mais jeito, que ela está em situação de risco, por isso o nome já diz, botão do pânico, ela aperta esse dispositivo no celular. Feito esse acionamento, imediatamente uma viatura da Guarda Civil é direcionada ao endereço onde houve a ocorrência, nós temos a disposição por meio de GPS e vamos saber exatamente o local da ocorrência. Se o indivíduo estiver lá, o infrator vai ser preso, vai ser encaminhado à delegacia de polícia. Tempo de resposta é de 5 a 10 minutos. Qualquer lugar de Sorocaba, esse tem sido o nosso mote aí, a cereja do bolo para nós, é exatamente o tempo de resposta. Que explicação, hein, comandante? Parabéns. Dentro de instantes nós estaremos de volta com o nosso segundo bloco, este é o Câmara Convida, hoje falando de um assunto interessante para a nossa comunidade, que é a segurança pública. Daqui a pouco estaremos de volta, não saia daí! Câmara Convida Câmara Convida Câmara Convida De volta com o programa Câmara Convida, hoje falando sobre segurança pública, e nós temos aqui no estúdio dois experts na área da segurança pública. Estou ao lado do presidente da Câmara de Sorocaba, vereador Fernando Dini, e também do comandante da GCM, Marcos Mariano. Vereador Fernando Dini, nosso presidente, nós estávamos aqui do lado de fora, aqui do outro lado do lago, e nós acompanhamos uma ação, quando o senhor ainda era secretário, chamada Operação Dignidade. Como é que foi e como funcionou esta Operação Dignidade? Na verdade, essa operação foi desencadeada numa reunião eu, ou até então o coronel Antônio Valdir, que era o comandante do CPI 7, que hoje é o nosso secretário de Segurança, e o comandante Mariano, onde nós detectamos que nós precisávamos de uma ação mais séria, mais taxativa em relação aos moradores de rua. Não adianta apenas nós irmos e tirarmos o morador de rua de onde eles estão, que eles vão para outro lugar. Até porque, uma das características, a pessoa em situação de rua, ela não gosta de ser incomodada. Então, se a Guarda Civil Municipal vai uma, duas, três vezes, a quarta vez eles não mais estarão lá, mas eles se deslocam, eles vão para outro lugar. Eles são trecheiros, então é uma das características deles. E onde eles mais ficam? Eles mais ficam onde tem mais pessoas oferecendo alimentos. Então, nós detectamos essa necessidade dessas ações ter começo, meio e fim. Nós queríamos detectar se no meio desses moradores de rua existiam bandidos, marginais. Nós gostaríamos de saber desses moradores de rua quem estava grávida, quem não estava. E se estivesse, quais eram os caminhos para que a gente pudesse dar a oportunidade do pré-natal. Nós gostaríamos de saber soropositivos, DSTs, quais eram as pessoas que estavam nessa situação na rua e quais seriam os encaminhamentos. Não adianta a gente ir lá, ver uma moradora em situação de rua grávida e dizer para ela ir para outro lugar. Então, a Operação Dignidade, ela teve, Anderson, esse mote da gente dar condições para que essa pessoa saia da rua. E nós demos. Essas pessoas hoje, elas têm o livre-arbítrio de continuar na rua. Mas, grande parte, eles fazem a opção de ter a Operação Dignidade ao seu lado, resgatar a dignidade pessoal para que ela possa ser reinserida no mercado de trabalho, inclusive. Então, comandante, eu replicando aqui, replicando a pergunta, eu digo, a Operação Dignidade hoje, quais são realmente os encaminhamentos e quais são os benefícios que ela trouxe à nossa cidade com essas pessoas em situação de rua? Bom, a Operação Dignidade, na verdade, ela foi fundamental para a redução de determinadas mazelas sociais. Essa é a verdade. Você tratar a pessoa em situação de rua somente com força policial, isso não existe. Isso é errado. Polícia militar, guarda civil, aborda, indivíduo, manda ele andar. Eu estava no CPI 7 dessa reunião, então, nosso secretário Fernandine e o coronel Antônio Valdir, e aqui tem de se render todos os louros ao coronel Antônio Valdir, desde quando o comandante do CPI 7, extremamente preocupado com os problemas da cidade, e agora, gratamente, o meu chefe, o nosso secretário da Segurança e Defesa Civil, uma escolha muito feliz do prefeito, comando pelo qual nós temos os resultados que a Guarda Civil vem obtendo. Tive, costumo brincar, né, tive dois chefes aí que foi um sacerdócio, né, dentro da secretaria. Um foi o Fernando Dini, né, o nosso vereador Fernando Dini, um gestor, um exímio gestor, constantemente me acordava de madrugada, e agora o coronel Antônio Valdir também, né, que é um orca-holic, não dorme, não dorme, ele é um orca-holic, ele vive para servir. A exemplo do nosso secretário Fernandine, são duas pessoas que vivem aí extremamente preocupadas com a causa pública, essa é a verdade. E a gente acaba se dedicando mais, né, o pessoal fala, ó, você está bem, está com olheira e tal, Mas o que nos dá força, principalmente, é ver as coisas acontecendo, né, e isso nos motiva a gente, saber que a gente está trabalhando muito, como eu disse, ser comandante da Guarda, tanto quanto na época do Fernando Dini, como do secretário, como do coronel Antônio Valdir hoje, é um verdadeiro sacerdócio, sacerdócio, é dedicação exclusiva. Então, comandante, já cortando, não querendo interrompê-lo, mas explica para as pessoas que estão em casa, o que é a operação de dignidade, o que ela faz de benefício, e as pessoas que elas tiverem alguma sugestão para essa operação, como que elas podem prosseguir? Mais uma vez, a administração detectou, por meio dessas pessoas que já falei, que o problema do morador de rua, as providências com relação a pessoa em situação de rua, não demandava de um único órgão, né, a exemplo do que ocorre com o botão do pânico, que é uma verdadeira rede de articulação, envolve vários atores públicos, a operação de dignidade também, ela envolve basicamente a área da saúde, a área da assistência social, a área da segurança, por meio da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar, a área, a Secretaria de Saneamento, que é a CESAM, a parte de limpeza, enfim. Com relação à questão de saúde, que é importantíssima, o que faz ali os agentes de saúde nessas operações? É uma operação integrada. Semanalmente a gente marca, o local de encontro é sempre o CPI-7, o pátio do CPI-7. Agora também é importantíssimo frisar a importância aí da Secretaria de Políticas sobre Drogas, comandada pelo doutor Urban, está conduzindo essa operação. Ontem nós tivemos uma e o objetivo dela não é tratar aquela pessoa, que de certa maneira já está à margem da sociedade, com força policial. Não, ela tem um problema, por um motivo ou outro da vida, ela foi parar em situação de rua, quer seja por problema psiquiátrico, problema familiar, drogadição, álcool. E esses órgãos, eles fazem exatamente isso, eles fazem a verificação daquela pessoa, a parte de assistência social, por que essa pessoa está na rua, a parte de saúde, como o nosso presidente observou, se aquela pessoa tem alguma doença e lhe é dado encaminhamento ali. Então os exames são feitos na hora. São feitos na hora, a Secretaria de Saúde faz os exames na hora. eu presenciei um caso que o indivíduo não sabia que era portador do vírus HIV, foi constatado ali, chamaram, ou ele fez que não sabia, enfim, chamaram ele para conversar e tal, começaram a fazer avaliação naquele momento, e a gente vê a importância disso, o tratamento, e justamente esse nome, ele foi muito bem escolhido, operação de dignidade. Não é você ir lá e reprimir aquele indivíduo que já está numa situação vulnerável, é você identificar, saber quem ele é e dar o caminho para ele ser tratado, para ele sair daquela condição de dormir na rua, de comer na rua, essa questão de distribuir alimentos na rua. Muitas vezes as pessoas acham que estão fazendo ali uma boa ação, a nossa caridade católica, da qual também faço parte, mas não por aqueles meios, dar comida para uma pessoa que está na rua, se quer lavou a mão, essa pessoa vai comer aquela refeição, vai amassar o marmitex ali, jogar no chão com restos de alimento, aquilo vai proliferar barata, rato, enfim. E na porta da casa dos outros, na porta dos comércios, como é feito ali na região central, a administração municipal vem evidando esforço no sentido de regulamentar, não é proibir a distribuição de alimentos, porque a gente sabe que a distribuição de alimentos, quando feita sem nenhuma regulamentação, sem nenhuma espécie de controle, ela acaba incomodando outras pessoas, ela acaba gerando efeitos negativos e acomoda essas pessoas em situação de rua, porque ela não vai procurar tratamento, ela não vai procurar sua família, porque ela sabe que todos os dias, naquele determinado horário, ela vai ter o que comer. E muitas dessas pessoas, foi um item também solicitado aí, para ser esclarecido pelo presidente, muitas dessas pessoas se valem desse ócio para quando tiverem oportunidade de cometerem crime, sim. Isso é provado, eu falo seguramente que 90% das pessoas em situação de rua, que a gente aborda, não são todos, é claro, mas 90% tem algum antecedente criminal. Quando não, essa pessoa está procurada pela justiça. Recentemente, foi quarta-feira, terça ou quarta-feira, estava eu, meu chefe de comunicação aqui, o Armênio, pessoa a quem eu sou muito grato, vem aí ombro a ombro comigo, junto com o meu subcomandante, enfim, toda a nossa equipe de trabalho, conduzindo a Guarda Civil de Sorocaba. Estávamos na região central, fazendo um serviço de cartório, para uma aquisição de armamento da Guarda Civil. Quando nos deparamos com uma ocorrência, era um travesti, uma pessoa em situação de rua, que ela tinha acabado de furtar um bazar, um bazar beneficente ainda, da ABOS, Associação Beneficiente Oncológica de Sorocaba, que ajuda pessoas, tratamento com câncer. Esse travesti aterrorizava o pessoal ali da ABOS, estava em situação de rua. Quando eu pesquisei, fizemos a primeira pesquisa, não constou que ele estivesse como procurada, porque ele estava mentindo o nome, ele não tinha documento. Quando levamos para a delegacia para apresentar a ocorrência de furto, ele tinha acabado de furtar o bazar, constatou-se ali que ele era procurado pela justiça por vários crimes, tráfico, roubo, furto. Enfim, são mazelas sociais que muitas vezes acabam encontrando, amparo social, guarida social. Exemplo do indivíduo que fica lá vendendo chicletes no semáforo, pipoca, como o nosso presidente acabou comentando a questão do trabalho infantil. Nós temos em Sorocaba o PET, que é o Programa de Readicação do Trabalho Infantil, que é feito junto com o Ministério Público e o Trabalho, e a Secretaria de Segurança, a Secretaria de Igualdade e a Ciência Social, e agora você pode. Nós tivemos uma ocorrência no Campolim, em que dois indivíduos, um casal, foi detido, e no jornal saiu ali equivocadamente, que eles foram detidos por vender pipoca no semáforo. Essa ocorrência foi apresentada na Polícia Federal, ocorrência gravíssima, por isso foi apresentada a Polícia Federal. Depois até tentaram corrigir, mas já era um pouco tarde. Eles não foram detidos por vender pipoca em semáforo. Isso é ilícito administrativo, não há crime nenhum. Não pode. Sorocaba não permite nenhum tipo de atividade que venha a oferir lucro no semáforo. Quer seja malabares, que eles acabam separando a Constituição Federal, que eles tenham o direito de exercer atividade cultural e artística. Não pode. Tem lei no município que não permite. O município tem esse poder de regulamentar essa questão. Mas o que ocorreu no Campolim foi um crime de exploração do trabalho infantil. Esse casal são residentes da Zona Norte de Sorocaba, e eles pegam criança de 10, 12 anos e colocam nos semáforos. E também adolescentes. Adolescente também engloba aí, porque é considerado, na Convenção Interamericana dos Direitos da Criança e do Adolescente, criança, pessoa com até 18 anos de idade. Então, adolescente também, ele pode ser explorado no trabalho infantil. Eles exploram essas pessoas vendendo pipocas no cruzamento, principalmente da Washington Lease com a Cômitri. Como que a gente vai erradicar isso? Isso é difícil. A gente tem um monitoramento lá, põe viatura, todo um gasto grande, um despêndio de recursos do poder público para uma questão que é aparentemente simples. Muitas pessoas, quando a gente faz abordagem, param do carro do lado e falam ó, vai prender criminoso. Mas não sabem que ali está sendo cometido um crime grave de exploração do trabalho infantil. Para erradicar isso, nós dependemos da conscientização das pessoas que compram esse tipo de mercadoria e dão esmolas em semáforo. Elas acabam estimulando a comiseração pública. Muito bem. O comandante começou tímido, mas depois... Se soltou. É isso aí. Muito obrigado pela aula, comandante. Obrigado pela aula, presidente. Nós estamos chegando ao final do Câmara Convida e eu quero, nesse momento, comandante Mariano, deixar as lentes e os microfones da TV Câmara para as suas considerações finais. Bom, aqui, como eu disse no começo, é uma satisfação muito grande o nosso momento de prestação de contas a toda a sociedade aqui na Casa do Povo. Sabemos que os vereadores Sorocaba são diferenciados pelo comprometimento com a causa pública, né? São pessoas realmente iluminadas dentro da nossa cidade. e estamos aqui, aí, à disposição de toda a população, né? Nós atuamos... A Guarda Civil atua 24 horas por meio do telefone 153. Se qualquer problema, as pessoas podem procurar esse telefone, fazer contato com a Guarda Civil, que não for de nossa competência, a gente vai estar direcionando aos órgãos competentes. Enfim, né? Nós servimos ao povo, servimos à causa pública. Lembrando sempre, né? Finalizando aí com o lema da Guarda Civil de Sorocaba, que é proteger e servir. Presidente Fernando Dini, considerações e sinais. Mais uma vez, estamos aqui prestando o que existe de melhor na nossa cidade, que é, não somente, é... o trabalho na rua, no dia a dia, diuturno. Nós estamos aqui também mostrando que, através de informações, a gente pode também colaborar para que as pessoas tenham mais ferramentas, conhecimentos e de como agir no momento de situação de perigo. Então, comandante, reitero aqui, mais uma vez, as minhas homenagens e a minha admiração à Guarda Civil Municipal. Quero cumprimentar cada GCM desta corporação, que tem um trabalho intimamente dedicado, que respeita a farda azul marinho que veste e tem esse comprometimento que, muitas vezes, vai além de suas atribuições, mas o faz por amor. Muito bem. Chegamos ao final de mais um Câmara. Convido, obrigado aqui a toda a nossa equipe, aos nossos cinegrafistas, exímios produtores que nos acompanham aqui no programa. Também gostaria de agradecer a nossa direção de áudio, a nossa diretora de TV, a nossa coordenadora de TV, Cláudia Jacó, jornalista Cláudia Jacó, que futuramente já vai também... Já estará apresentando aqui. Está assumindo essa bancada também por determinação do nosso presidente. Ela está muito entusiasmada com mais essa missão. E também o nosso secretário de Comunicação Institucional da Câmara de Sorocaba, jornalista Jean Mello. Nós pedimos para você, continue com a programação da TV Câmara. Aqui você encontra as matérias que são debatidas no plenário da Câmara, a atividade dos parlamentares, todos os assuntos que vão impactar a sua vida, impactar a vida da comunidade. Portanto, aqui é o canal da cidadania. Continue junto conosco e nós voltamos a qualquer momento na programação da TV Câmara. Até lá! E aí Tchau! 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 Tchau!